Nós temos que entender que independente da tradição que estejamos, ou na Umbanda, no Canomblé, ou no Ifá, ou no Hinduísmo, ou dentro do Budismo, existem coisas que não vão mudar só por você estar dentro de uma filosofia espiritualista ou religiosa. O nosso corpo físico se alimenta de inúmeras formas, não só por alimento, que é o que a maioria das pessoas vão fazer para se alimentar, que é o conhecimento disso, nós temos o alimento auditivo, o alimento visual, e nós também nos alimentamos com as trocas que nós fazemos com os ambientes, através dos nossos chakras, que são os nossos centros de energia. Então, o povo Hindu, que primeiro catalogou esse conduto de energia que nós temos no nosso corpo, e que depois, estudando, a gente vê que em outras tradições, acabam trabalhando isso, só que de outras formas, com outros nomes, com outros preceitos. Mas isso não foge para ninguém. Nós temos sete glândulas supra-renais no corpo. Essas sete glândulas, elas estão ligadas com funções importantíssimas dentro do nosso corpo. E essas glândulas, elas estão ligadas também ao que é muito comum de ser chamado de chakras. De chakras, que são vórtices de energia. Então, independente daquilo que se acredita, ou daquilo que você não acredita, você tem isso. Então, todos nós temos milhares de chakras espalhados no corpo. Um poro é como se fosse um microchakra, mas o que nós sempre falamos ou escutamos são de sete chakras principais. Esses sete chakras principais, eles estão conectados com essas glândulas do corpo e eles são responsáveis por fazer funcionar bem cada área ali do nosso corpo. Então, nós temos aqui na nossa cabeça o chakra coronário, que é o chakra da coroa. Esse chakra, no sânscrito, ele é chamado sarrasara, ou chakra de mil pétalas, que é aqui que a gente se conecta com o sagrado, que na nossa tradição nós chamamos de ori. Quando nós estamos com o nosso ori desperto, é como se esse ori ele abrisse. E aqui tem um vórtice de energia, que ele vai captar energia oriunda do céu. Então, ele é o que mais próximo está da divindade. E mostrando também o nosso caminho de volta para a nossa verdadeira casa, porque isso está conectado com a glândula hipófise, aonde remete nós voltarmos para a nossa existência, da onde nós viemos. E é esse chakra que muitos médios, em templos, quando vai tomar um passe, vai sentir arrepios, porque a vibração desse chakra sarrasara, que é o chakra de mil pétalas, considerado o chakra de mil pétalas, justamente por ele acessar esse plano espiritual e ele não ficar preso às questões aqui da Terra. Ele é o chakra de mil pétalas, justamente porque ele carrega toda a sua existência, todas as suas encarnações e tudo aquilo que foi acumulado através do seu registro akáshico, que é aquilo que está fora de você. Já expliquei aqui para vocês, já faz tempo, sobre o Kairos e o Kronos. O Kronos é o nosso tempo cronológico, ou seja, agora são 6h22 da manhã. Esse é o nosso tempo cronológico, é chamado de Kronos. E existe um tempo chamado Kairos. E esse tempo Kairos, ele é um tempo que ele está fora dessa nossa realidade de percepção, onde tudo acontece no Kairos, que eu aqui já chamei de vocês sobre o nosso Enikidi, o nosso duplo espiritual. Então, independente da tradição, nós temos termos um pouco diferentes, mas para falar das mesmas coisas. E esse chakra coronário, ele é o chakra principal do nosso corpo que nos conecta com o sagrado. Por isso que numa sacralização, como num Buri, como numa iniciação, é preparado através do Uri, justamente para conectar com essa glândula hipófise. Por isso que na iniciação nós fazemos alguns atos para conectar tudo isso. Nada mais é do que um despertar, um realinhamento dos seus NADs, que são seus centros de energia, os seus chakras também, e assim sucessivamente. Então, se você não entende as suas próprias energias, às vezes você está buscando no externo algo que você não vai acessar. Porque se você está toda ferrada energeticamente, como que você vai acessar determinadas energias? Então, eu acordei com esse mantra, Ondum Durga, na Renamaya. Durga, ela seria até uma palavra que vai expressar o próprio poder da mãe criadora, da mãe terra, daquela que nos trouxe, daquela que nos vai levar também. Quando nós vamos aqui no centro da nossa testa, nós temos um outro chakra importante, que é o chakra frontal, que ele é chamado Adna, dentro do sânscrito. E ele está conectado com a glândula pineal. E ele é o que nos ajuda a ter as visões espirituais. Esse ponto de energia é o que as pessoas falam da clarividência, do terceiro olho, que é ali que você se conecta com as suas questões passadas. Esse chakra, ele é o chamado Adna, que ele é o chakra frontal. E que a sua função principal é justamente abrir as percepções espirituais, para que você também tenha uma intuição, para que você tenha a vidência também espiritual. Nós temos também um outro chakra aqui, que é o chakra laríndio, que ele está aqui na garganta, que ele está conectado aqui na nossa glândula tireoide. Esse chakra, na Índia, é chamado Vishuna. Vishuna. E esse chakra, ele é o responsável, não só também pelas nossas falas, mas ele também é conectado à clara audiência, a clara audiência de você ouvir espíritos. E isso também está conectado aqui na nossa garganta. Por exemplo, eu tinha esse chakra totalmente obstruído, totalmente bloqueado. Por isso que eu falo para vocês que eu era gago, eu era fanho, tinha uma timidez. Ou seja, aquilo não funcionava bem. Era uma trava. Até que eu fui destravando. Então, tem muitas pessoas que vão engolindo sapo, vão engolindo sapo, tá? E aí vai gerando problemas. Porque imagine que isso é como se fosse um... Imagine um ventilador. Você tem um ventiladorzinho aqui, outro ventiladorzinho aqui, outro aqui e outros espalhados por corpo, que ele vai trocar energia com o ambiente, tá? Agora, imagine que você nunca fez a manutenção desse ventilador. Essas patas todas sujas, ele já não está nem mais conseguindo rodar. E aí que começa a dar alguns problemas também no nosso corpo, através de saúde, tá? A saúde, antes de ser atacado no nosso corpo físico, isso daí vai começando ali. É que nem uma peça de carro. Você tem que fazer a manutenção. Então, tá ali rodando, captando sujeira, sujeira, e você não limpa aquilo ali. Nunca chega uma hora que dá uma travada. Então, isso é muito importante saber. E é muito importante saber trabalhar com essas bioenergias, independente da filosofia espiritualista que você gosta. Independente se você é do orixá, se você não é do orixá, se você é da Umbanda, se você é católico, ou se você é só curioso. Porque isso daqui é algo que não foge pra ninguém. Independente daquilo que você acredita ou não acredita, não muda o fato de você ter esses centros de energia, e você tem que mantê-los saudáveis, pra que a sua vida esteja saudável em todos os aspectos. Só um minutinho. Enfim, não me sinto sozinha, mas meus pensamentos, creio que em várias realidades. Como para nós temos as IAs, na Noruega são as Wiccas, com variações. Exatamente. Só muda o nome daquela energia, tá? Bom dia, Babá. O senhor viu espíritos? Eu não entendi, porque eu tenho a clarividência, né? Então eu vejo espíritos desde pequeno. A gente não abre esses potenciais a toda hora, a todo momento, até pra não atrapalhar a nossa vida terrena aqui, porque o mais importante é a nossa experiência na Terra. Mas somos seres espirituais e todos nós deveríamos despertar essas energias. Porque nós somos seres espirituais e estamos numa vida passando aqui, né? Para adquirir experiências. Então, Axé. Perguntar sobre a live das mães, aguarde que logo mais passarei essa informação. Informação. Depois desse ano, então, nós temos o coronário, que ele está voltado para cima, para aquilo de onde nós viemos e para onde nós iremos voltar, que é a nossa conexão máxima. Nós temos aqui, então, o chakra frontal, que ele está ligado com as visões, com as percepções, tá? E que hoje as pessoas precisam tomar muito cuidado, porque a maior parte das pessoas estão ativando isso daqui devido à tecnologia. Ou seja, fica direto ali no computador, fica super excitado isso, só que não com algo legal, entende? Então, muitas pessoas vão ter até uma dificuldade de entrar num estado de sentir, de meditação, porque aquilo ali está sobrecarregado de energia, tá? Mas não sobrecarregado com energia, digamos, boas, tá? Devido ao excesso de tecnologia que nós temos hoje. Depois, o chakra laríngeo, chamado vixuda, e aqui no coração nós temos o chakra cardíaco, que para os hindus ele é o mais importante, que é aqui que mora, né? O fogo. Ele é chamado anahata. Anahata, que vem do sânscrito, que ele é o chakra cardíaco. Depois desse chakra cardíaco, que o cardíaco é chamado para nós apoló, que ele seria também uma das sedes, porque vem a energia do céu, passa por aqui, passa por aqui, passa por aqui, chega no cardíaco. Quando vem de baixo para cima, acontece esse mesmo fenômeno. Por isso que tudo vai do coração da pessoa, porque a média daquilo que veio de cima do que veio de baixo e que juntou no coração. então é aquilo que a pessoa ela vai emanar. Qual a melhor forma de manter os chakras em equilíbrio? Sinto o meu fronte e às vezes latejando. Isso é bom ou ruim? Vamos lá. Sentir latejando significa que ele está vibrando. Então normalmente isso é bom. Tem pessoas que não sentem nada. Nada, nada, nada. Uma pessoa que nunca trabalhou com essas energias vai ter que fazer muito exercício de ativação disso para começar a sentir. Porém, cada pessoa individual ali é cada pessoa é diferente. Então às vezes tem pessoas que vai ter que trabalhar isso durante muitos meses para sentir às vezes uma pessoa em uma única prática já sente essas energias dos chakras. Até uma forma de você ver energia vibrar e que nós somos seres espirituais é você esfregar a mão esfrega, 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 esfrega e depois você faz assim. Você vai sentir essa energia meio que vibrando de um lado para o outro. Você ativou os chakras da mão que são chakras secundários mas é o que todo passista, né? As entidades utilizam as mãos para dar um passe. um mestre reikiano vai utilizar as mãos também para dar um passe. Um mestre taoísta ele também vai utilizar. Então por que que as pessoas dão um passe? Porque emana energia e essas energias tem que vir de um complexo do seu próprio corpo sendo gerado por você porque nós estamos encarnados aqui na Terra. Ou seja se eu estou encarnado a energia ela vai vir do espiritual vai passar por mim e vai emanar. ou seja é uma energia sutil que às vezes ela tem que ser densificada porque nós estamos encarnados aqui na Terra para ser digamos mudar da polaridade ali daquele conduto de energia para que a pessoa receba. Até em questão de obsessão pessoal existem pessoas que nós somos muito utilizados pelos nossos amparadores espirituais às vezes para ajudar pessoas num processo de desencarne como já aconteceu muito comigo em projeções astrais da saída fora do corpo às vezes aquela pessoa ela desencarnou só que como ela está muito densa com energia muito telúrica os amparadores não conseguem pegar e levar porque é uma energia muito densa então eles precisam de uma energia de alguém que está encarnado que tem essa energia para sutilizar um pouco e levá-la embora então acontece muito de às vezes a gente ter que dar um passe espiritual para sutilizar aquilo e aí os amparadores conseguem pegar e levar tá então é muito importante a gente ter esses outros conhecimentos também que às vezes foge só daquilo que a gente fala muito aqui né Ogum Iemanjá ah vamos fazer um banho de folha mas se você não entender até os banhos de folha como funciona ali você tem que entender que a folha ela é viva e ela vai trocar uma energia com você através dos seus próprios chakras tá a projeção astral utiliza qual chakra na verdade a projeção astral não é que ela utiliza um chakra você sabendo você utilizando e ativando seus chakras você vai facilitar a sua projeção astral tá a projeção astral ele é um fenômeno que acontece com todo mundo tá todo mundo se projeta o grande problema é que a maioria 90% às vezes não vai lembrar dessas projeções e às vezes está tão perturbado com as coisas do seu dia a dia que às vezes se desconecta mas fica ali fica ali ruminando seus pensamentos que você teve no seu dia a dia ali e acaba não se desconectando tá quando começamos a procrastinar as coisas tipo coisas simples do dia a dia tem alguma coisa a ver com algum chakra não necessariamente pode ter por você não estar limpa ativa mas isso daí tem mais a ver com questões do ori tá hoje em dia é muito comum né as pessoas estarem procrastinando as coisas até devido essa questão da tecnologia a facilidade que nós temos hoje de nos como eu posso dizer de se interter com outras coisas é muito fácil é muito fácil antigamente os nossos avós iam lá pra roça trabalhavam o dia inteiro lá capinando no máximo tinha um radinho de pilha e olha lá né então não tinha essas distrações hoje nós temos muitas distrações e devido essas distrações também auxilia nessa questão de procrastinar isso é um dos grandes maus da humanidade tá é muito interessante essa passagem de encaminhar alguém que já desencarnou grato axé axé que fabençoe sim por isso que nós temos uma função muito importante aqui na terra não só da nossa vida da nossa encarnação dos nossos processos que nós temos que passar mas nós temos que lembrar que nós somos seres espirituais então ativar essas nossas energias é extremamente importante pra que nós possamos passar pelos problemas que a vida vai nos apresentando de uma forma emocional diferente tá as pessoas acham que quando vai pôr o ixá vai fazer um ebó vai ficar milionária a vida vai mudar assim da água pro vinho acontece o ixá ele muda sim mas tem que entender que o ixá ele não é pra isso essas divindades não é pra isso é pra que você esteja em equilíbrio com você com o seu ser pra que até as dificuldades você passe com uma outra visão lembrando que tudo são lições e tudo são aprendizados bom dia xé aprendi mantra indiano e sempre quando faço bocejo muito isso é uma forma de limpar e alinhar você concorda concordo plenamente é temos que entender que nós temos um campo de energia esse campo de energia é chamado campo áurico tá que seria como se fosse o nosso sopro de luz lembra que eu falei dessas energias todas que junta no coração e isso vai gerar um campo de energia esse campo de energia por isso que dependendo do lugar que nós vamos a gente vai bocejar a gente vai sentir peso na nuca vai sentir um peso no umbigo por quê? porque os nossos essas percepções espirituais esse campo de defesa ele identificou energias então quando você começa bocejar significa que você está movimentando esse campo para limpar tá as pessoas que tem dificuldade dificuldade em meditar em entrar num estado de relaxamento eu aconselho uma técnica que é muito boa e que ajuda muito para quem está começando a ativar essas energias que eu vou ensinar para vocês só um minutinho babá quais são os efeitos de realizar um bori o efeito de um bori é equilibrar sua cabeça voltar você novamente para o eixo voltar você novamente para o eixo do seu destino aonde você se perdeu caiu volta ali e começa de novo babá benção como fazemos para desligar a mente descansar o uri durante a noite ou nos momentos de descanso o bori ajuda a descansar com certeza dentro da nossa tradição yorubá o bori é algo essencial tá que aqueles que é do culto pelo menos uma vez ao ano teria que fazer um bori tá então o bori em outras palavras imagine que a nossa cabeça é que nem um computador e devido a todas essas informações vão entrando vírus vai travando a máquina queima um pente de memória e assim por diante então o bori digamos que você vai no técnico a gente vai dar um boot reprogramar trocar o pente de memória para que aquela máquina volte a funcionar de forma rápida eu tive essa experiência de encaminhar uma pessoa para tratamento espiritual no outro plano muito forte axé axé Fafidias que fabençoe babá fale um pouquinho sobre maldições familiares como elas se se formam e como as quebraram principalmente para que os nossos filhos não sofram com isso ok bom são temas totalmente diferentes eu já expliquei várias vezes aqui Rogério que faz sina que a gente herda até sete gerações passadas tanto de pai quanto de mãe e parece injusto mas aquilo que os nossos antepassados fez a gente está pagando por isso por isso que nós temos a oportunidade na nossa encarnação de ter determinados conhecimentos para que a gente comece a resolver tudo isso porque quando se corta uma praga desse tipo por exemplo você não carrega nem mais para você e nem para sua descendência que são seus filhos mas não é tão simples a gente acha vamos fazer um ebó e está resolvido tem coisas que está enraizado em você ali há muito tempo e a gente tem que ir trabalhando isso por isso que tem que entender melhor isso viu Rogério o correto seria você procurar um sacerdote de Fá para consultar o Pelé para ver o que que Fá mostra dentro desse seu caminho para saber aquilo que nós temos que cuidar primeiramente lembrando que Fá fala que a nossa vida é que nem uma cebola a gente tira uma casca tem outra tira uma casca tem outra e a vida inteira a gente descascando essa cebola para resolver coisas e metaforicamente toda vez que a gente descasca a cebola a gente chora ou seja não é tão simples não é tão fácil muitas das pessoas não querem descascar essa cebola e é por isso que as pessoas hoje eu falo que são são pessoas que estão zumbi pela terra porque não sabe nem o que vieram fazer aqui está apenas vivendo vivendo a semana indo para o trabalho voltando vivendo aquela vidinha dormindo final de semana às vezes todo mundo espera chegar na sexta-feira que é o happy hour comemora na sexta o sábado domingo a noite já começa a ficar triste porque segunda-feira tem que trabalhar por isso que eu comecei aqui o Ojo Adi Ojo Adi é o dia da prosperidade e é segunda-feira é o melhor dia da semana para o povo Yorubá isso vem desde o passado porque se a gente começa a nossa segunda-feira ruim reclamando como a maioria das pessoas a gente está matando a nossa semana tá então Axé é desculpa responder mas cada um tem uma reação por essa energia individual tem uma ótima semana Axé que abençoe Babá o que fazer para eliminar a procrastinação isso é uma das coisas mais difíceis que tem a procrastinação você precisa colocar uma vacina no seu ori tá tem que o seu ori ele tem que ser vacinado e outra coisa Júlio uma coisa muito importante você tem que analisar as pessoas que estão na sua volta porque você é a média dessas pessoas que está na sua volta se a maior parte das pessoas está nessa mesma frequência de procrastinar você também vai ter uma tendência para procrastinar uma das coisas mais importantes para quebrar procrastinação é você começar com habilidades simples sei lá todo dia eu vou respirar durante 3 minutos eu vou fazer isso eu vou escovar meu dente eu vou fazer tal coisa é importante ir colocando tarefas ali no seu dia a dia para que diminua essa procrastinação bom dia babá quando será live sobre as grandes mães estou vendo passo para vocês logo mais sinto isso demais as minhas percepções espirituais são muito grandes por isso que eu vejo pessoal que é importante a gente saber trabalhar nossa energia às vezes dependendo do ambiente que a gente está do lado de alguma pessoa a gente pode absorver energias de outras pessoas você sabia que às vezes os nossos chakras dependendo do chakra como por exemplo o chakra sexual ele também transa às vezes a pessoa está a 2 metros de distância de você aquele chakra ele pode ter uma simbiose e eles já ter uma troca de energia por isso que nós trocamos energia não só com o ambiente mas com as pessoas que estão do nosso lado e tudo vai por afinidade tá babá é possível fazer um buri a distância igual o ebó olha Rafa eu aqui eu faço ebó a distância faço bibó que são oferenda para os orixás às vezes pede algum tipo de oferenda para ori a gente também consegue fazer isso a distância para que a pessoa se torne uma pessoa mais equilibrada tá agora buri buri mesmo eu não faço a distância apenas presencial existem sacerdotes que fazem eu não faço tá porque eu preciso da sua cabeça física para que possa mexer ali tá babá às vezes chegam em algum lugar e dá um sono absurdo isso é perda de energia sim é perda de energia tá então seu campo de energia ele está vazando digamos essa energia dependendo do ambiente que eu vou entrar eu já começo a movimentar tudo isso antes tá por isso que no ambiente que eu entro eu acabo tendo uma questão de autoridade naquele ambiente porque eu já crio aquela atmosfera antes não só com as pessoas mas também no meu ser tá por isso que a gente precisa aprender a ler essas energias tá e que infelizmente eu vejo que na nossa cultura dos orixás da umbanda do candomblé do ifá acaba não se falando muito sobre isso vai muito se falar do tratamento né ah você está passando mal está com dor de cabeça toma um banho de folha de fortuna um exemplo tá mas não vai explicar ó isso daí deve ser uma energia que você recebeu por conta disso daquilo daquilo outro como que reverter isso tá então é importante a gente também se aprofundar nisso e como se usa essa energia da terra babá ok vamos lá então eu falei do chakra cardíaco tá que é a narrata o nome dele é em sânscrito depois nós temos o chakra umbilical tá que ele está aqui no umbigo esse chakra é chamado manipura esse chakra que está aqui no umbigo esse chakra umbilical ele também é o que vai fazer com que você sinta obsessões por isso que às vezes você entra num ambiente assim é aquela primeira impressão é por aqui que você sente tá bom dia babá Auri comprei um livro de ervas e gostaria muito de aprender sobre elas gosto de folhas de axé e seus segredos pertenço ao culto hoje tenho livro mas tenho medo de algo dar errado olha infelizmente tem que tomar cuidado com livros tá porque nem sempre vai se passar ali as magias do que é o que não é sem sombra de dúvida as folhas tem uma energia muito sutil e são muito poderosas aguarde que logo mais né nos próximos meses aí eu darei um curso ainda não tem a data mas eu darei um curso de folhas para que as pessoas se aprofundem dentro disso porque eu vejo que tem pessoas que não entendem essas questões da folha de como coletar folha de como identificar uma folha se ela é uma folha ligada ao fogo se ela é ligada ao ar se ela é ligada à terra se ela é ligada à água então não entende esses princípios e sem entender desses princípios acaba sendo um problema porque muitas vezes você vai utilizar aquilo de uma forma errônea tá que sobe pelas pernas sim vamos lá calma são sete os chakras principais então tem o cardíaco que é o anahata temos o chakra manipura que é o chakra umbilical aí nós temos o chakra sexual que muitas vezes isso foi cortado como um chakra secundário e foram colocados o chakra esplênico no lugar o chakra esplênico que é o chakra do baço ele é um chakra secundário é que antigamente nas escrituras antigas como a questão da sexualidade era um tabu eles cortaram o chakra sexual e colocaram o esplênico ali do baço mas nós temos esse chakra sexual que é chamado swadistana e ele ele é o chakra sexual e nós temos um chakra que é chamado muladhara esse é o chakra que você está perguntando Maria tá que é o que sobe pelas pernas esse chakra muladhara ele está na base do cox tá imagine que no seu cox ali é como se tivesse um solzinho pulsando e ele vai receber essa energia telúrica que é a energia ligado à terra e como nós estamos encarnados essa energia ela vai subir pela planta dos nossos pés vai ser ali enraizada no nosso cox através desse chakra e ele vai vibrar de baixo para cima fazendo uma ressonância tá como que nós podemos fazer uma limpeza digamos nos nossos chakras tá só um minuto achar babá como que funciona buri numa criança quando é abicu não tem problema nenhum é a mesma coisa não muda nada o buri é feito da mesma forma tá porque é um indivíduo independente de ser criança é um ser espiritual ou seja um espírito velho aí de encarnações então o ritual é feito da mesma forma a respiração acordar realmente ajuda muito a focar e ajuda a cabeça a funcionar mais rápido com toda certeza é por isso que quando nós fazemos a respiração é pra juntar nessa energia aqui no cardíaco e emanar a respiração digamos que é a coisa mais importante que tem as pessoas não sabem respirar e eu acabo me incluindo nisso também quando a gente começa a aprender a respirar a gente passa até mal é o que acontece muito com essa respiração que eu ensinei pra vocês pela manhã dez vezes de um lado solta pela boca dez vezes do outro bem profundo e solta pela boca muitas pessoas só de fazer isso pela manhã terminou bebe um copo d'água já vai ficar meio zonzo porque você deu uma super oxigenada opa no seu sistema ali tá eu sinto muita energia dos ambientes e pessoas só agora estou aprendendo a cuidar e me proteger é isso aí babá desculpa mas o senhor pode falar novamente da técnica para que tenha dificuldade de se conectar quando o senhor falou minha internet travou babá existe uma maneira simples para alinharmos o nosso chakra no nosso dia a dia babá quando sonhamos muitas vezes com pessoas desencarnadas que éramos amigos quando em vida o que possamos fazer só agradecer até porque o corpo é apenas um evúlucro que está ali e que nós que estudamos a espiritualidade sabemos que não existe isso a pessoa digamos perdeu apenas o seu meio de transporte que seria o seu carro agora ela vai ter que ir a pé mas ela continua viva ali no espiritual e atuando tá tem como saber através do jogo o que a pessoa veio fazer aqui na terra qual a sua missão ou é através das iniciações é através de iniciação tá o jogo ele pode te dar dicas ali mas é através da iniciação que nós vamos descobrir questões sobre o seu Odu e a sua missão ali na terra tá até porque eu já era iniciado na Umbanda já era iniciado no Candomblé já era Babalorixá já tinha outras energias muitos estudos e eu só fui ter uma compreensão maior de tudo isso de destino depois do Ifá através daquele meu Odu encarnatório que aí a gente vai descobrir aquelas pistas que todas essas outras filosofias e toda sua jornada de vida acabou te levando então ninguém está fora totalmente da sua missão mas nós temos que entender os sinais que a vida dá e isso é muito importante só um minuto nossa quantas perguntas galera pera lá só um minutinho o exercício de pôr a língua no céu da boca que o senhor já ensinou ótimo para passar a captação de má energia aquela má energia que dá dor de cabeça também isso ela é principalmente para dor de cabeça é uma técnica hindu que a ponta da sua língua ela vai justamente pegar essas glândulas que eu te falei tá glândula pineal glândula hipófise e aquilo ali vai ativar então se alguma energia externa aquilo ali ela vai vibrar você vai montar um campo fechado de energia como as pessoas estão perguntando um exercício né de ativação de chakras como que vocês podem fazer antes de dormir né ou em qualquer outro momento a princípio faça isso sentado tá não deitado porque deitado o nosso orílio já imagina vamos dormir vamos dormir então você começa a prática ali daqui a pouco apaga muito rápido então a princípio eu peço que vocês fiquem sentados ou numa cadeira ou sentado de perna cruzada da forma que achar mais confortável e aí você imagine uma cachoeira uma cachoeira na sua cabeça lavando tudo só de você fazer isso imaginando isso durante alguns minutinhos dois três minutinhos começa com um minuto e vai aumentando você já vai estar fazendo uma super limpeza dos seus chakras ah tem gente que utiliza a energia de baixo da terra pra cima né eu tô falando ah imagine de cima pra baixo tanto faz tá gente depende muito do objetivo que a pessoa tá tendo e depende muito da escola ali filosófica que a pessoa está ativando devido a ser muito comum hoje em dia falar sobre a questão da Kundalini né que é ligado a Kriya Yoga dos grandes mestres ascensionados lá da Índia que quem resgatou essa técnica foi um mestre chamado Babaji né e ele ensinou essa técnica justamente de ativação dos fogos serpentinos e aí por diante tá mas tanto faz depende muito de cada um pra vocês que estão começando aconselho o que sente primeiro comece a prestar a atenção na sua respiração que isso é o mais importante só de você começar a prestar atenção na sua respiração você vai começar a sentir a batida do coração que às vezes você não sente e aí começa todo um processo o grande problema é que a nossa cabeça ela tá tão agitada com o nosso dia a dia que as pessoas têm essa dificuldade de desacelerar mas só de você imaginar uma cachoeira varrendo o seu corpo inteiro te lavando o corpo inteiro já é um super exercício de ativação dos chakras tá Babaji no curso de folha o senhor vai abordar a nossa vida urbana que dificulta a possibilidade de colher folhas nas matas e às vezes temos que recorrer a ervas frescas nas casas de comércio ou nas bancas com toda certeza tá com toda certeza e ao invés de eu ensinar 100 folhas eu tenho que te ensinar 20 folhas que você ache e 20 folhas que te sirva pra tudo então isso é o mais importante tá sempre o meu trabalho não é voltar naquilo que é o mais difícil né até porque hoje pelas coisas estarem aceleradas né a gente não consegue ter essa mesma conexão por isso que as pessoas não conseguem às vezes meditar se desconectar né voltar praquilo que é a nossa originalidade gratidão senhor e sua equipe por tantas coisas boas muito me ajudaram estou muito bem axé Maria que fabençoe a água em jejum também é maravilhosa sim a água ela capta energia e quando você coloca essa energia pra dentro de você ela vai fluidificar tudo isso tá por isso que né vem esse termo de água fluidificada uma outra coisa pessoal as nossas células falando de uma forma bem chula aqui elas também fazem cocô então a gente precisa limpar esse cocô das nossas células como que a gente faz isso de uma forma simples e rápida bebendo muita água tá é a forma de nós limparmos o nosso corpo se você ainda bebe uma água que ela foi sacralizada que ela foi preparada ou às vezes uma água que ela tem um alto nível de pH magnésio meu Deus isso daí vai melhorar a sua vida é uma super medicina que você toma pra sua vida aburubuê babá é um pedido é um perdido na verdade eu trabalho aos sábados gostaria de saber se há alguma possibilidade de ter cursos seus de domingo bom muitos cursos que eu já fiz foi aos domingos tem cursos que é de sábado tem curso que é de domingo e tem curso que vai ser na semana também online então aguarde axé babá quem puder praticar yoga é revolucionário para todas essas questões com toda certeza tá por isso que a gente não pode ficar preso né apenas alguma coisa a gente tem que associar tudo aquilo que é bom para nós babá da onde a sua família de Ifá depois você pode entrar nas minhas redes sociais que tem tudo ali tá eu fui iniciado em Leifé que é o berço da civilização do povo Yorubá é a cidade mais sagrada do povo Yorubá fui iniciado pelo Auxixé Kayode que ele era o Axedá ao Agbaie o terceiro na hierarquia no mundo dentro do Ifá e me tornei o Luoi através do antigo Arabad Baie a Orenia de Sá que hoje nós temos um novo Arabá tá babá qual o seu conselho que você dá para a pessoa que ficou sabendo há pouco tempo que precisa iniciar raspar para o Orixá mas tem medo primeiro conheça melhor porque o medo às vezes é a ignorância a gente vai ter medo de tudo aquilo que é desconhecido mas entenda melhor esse caminho porque infelizmente hoje em dia muitas pessoas falam ah você tem que raspar ali para o Orixá e não necessariamente até porque tem pessoas que nasceram em outras regiões e não tiveram contato com o Orixá e aí resolve como por isso que nós temos que ser universalista no sentido de entender aquilo que é melhor para a gente naquele momento é óbvio que a iniciação em Ifá nos Orixás são extremamente transformadoras tá mas entenda melhor porque na realidade não é para ter medo ao contrário aquilo é para ser uma solução para o seu caminho Axé bom dia bom dia que Fá abençoe conhecer Ifá tem sido um divisor de águas em minha vida obrigado portanto logo adentrarei de vez a esse culto Axé que Fá abençoe JP eu fui o iniciador dessa pessoa tá o senhor falou da família Oreni sim então pessoal a questão dos chakras tá que são esses vórtices de energia são as energias que nós temos no nosso corpo e que nós trocamos com o ambiente então esses sete chakras são esses chakras principais que nós trocamos energias então uma pessoa independente independente de religião ela pode movimentar esses chakras aprendendo a fazer esses exercícios espirituais que você às vezes leva cinco dez minutinhos antes de dormir para se conectar com algo melhor imagine que quando você vai dormir que você vai descansar você vai se conectar com algo maior e aí quando você se conecta com algo maior tem muito a ver com as questões que você estava carregando no seu dia a dia então imagine que você é um cara fofoqueiro fica o dia inteiro ali brigando discutindo falando mal das pessoas o que você vai carregar para fora do seu corpo aquilo ali vai ser apenas o que você estava fazendo dentro do seu corpo ou seja quando você faz uma projeção os seus pensamentos vai levar você nessa própria questão daquilo que você estava pensando e que você estava imaginando por isso que os pensamentos criam energias e criam realidades babá a gente pode comprar um ubi e colocar no nosso ifá não você tem que comprar o ubi tem que aprender a jogar o ubi para se comunicar com o seu ifá aquele ubi vai te trazer respostas sobre o que é o que não é você vai utilizar elementos ali para transformação é assim que se joga ubi agora jogar um ubi por no ifá não muda nada você tem que aprender a jogar este ubi e outra quem é iniciado tem que fazer isso semanalmente no seu oce é assim que funciona por isso que aqui a minha filosofia eu ensino que quem aprende não depende tá não significa que você não precise de um orientador mas o seu dia a dia ali você tem que aprender então para aqueles que são iniciados em ifá e em orixá dentro da nossa tradição aqui já tem que sair daqui da casa sabendo jogar o ubi sabendo conversar com orixá sabendo ali o seu dia a dia tá axé que fabençoe então pessoal essa live é principalmente para que nós falássemos sobre as bioenergias e não tem como falar sobre bioenergia sem falar sobre chakras tá sobre essas energias babá pessoal não iniciado pode jogar o ubi sim pode jogar o ubi o ubi foi um presente deixado por holodomar e por por deus para que todos nós através dessa sabedoria possamos nos conectar com as divindades para termos uma resposta ali tá conhecimento não tem a ver com sabedoria eu vejo principalmente pessoas na internet que tem muito conhecimento mas acaba não carregando essa sabedoria tá então isso é algo que vocês vão adquirindo a sabedoria espiritual vai adquirindo através da prática através desse conhecimento tá tá